Hoje a gente vai ver só uma partida no teste do tempo Ah, o Iago perguntou se a aula de hoje é igual no dia do Korshinoi Sim, eu ia falar, a gente vai ver uma partida só hoje Porque é bem naquele estilo do Korshinoi lá, Korshinoi Kasparov Então vai ser meio... Já dá pra ver que vai ser meio puxado, né? Vou mudar aqui E aí Vamos lá E vai ser um cara complicado aí que o Kasparov vai ter que jogar Um carinha que alguns podem ter sentido falta de não ter visto ele no livro até agora Ops Tá aí, ó Famoso Mikhail Tal Famoso Mikhail Tal É, pessoal já devia... Ninguém estranhou que não tinha nenhuma partida do Kasparov com o Tal Porque, ó, teve partida do Kasparov com o Petrosian, com o Spassky Com o Karpov, todos campeões mundiais da época Não teve com o Botvinik só Porque o Botvinik já é um pouco mais antigo, né? Antes Só tava faltando o Tal de campeão contemporâneo ali O Fischer não tava porque o Fischer tava sumido Aí não vai ter partida dele com o Kasparov Mas teve com o Spassky, com o Petrosian, com o Karpov Ou eu vou só repor a água aqui Porque no Arena acabou minha água E pegar o livro Mas já volto É, coisa de um minuto, assim Que aí vocês... A gente vai ter uma partida massa pra ver hoje Mas vou depurar a água aqui E se você quiser A gente vai ter uma partida massa pra ver hoje De onde vem E aí 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 Voltamos. Não entendi o porquê de ter só uma partida do Caspa com o Tal no livro. É, também. Também não entendo bem porquê que só tem uma. Mas, sei lá. Tem muitas partidas no teste do tempo, né? Às vezes ele teve que fazer uma escolha difícil aí de qual partida colocar. Vazou áudio. Vazou eu conversando com a minha mãe aqui, né? Mas é ironia mesmo que seja um empate, né? A partida deles. Essa partida foi jogada na Espartaquíada. De 83. Que era um torneio que tinha... Eu acho que era entre os países da União Soviética, né? Era tipo uma Olimpíada interna. Dos países que compunham a União Soviética. Tanto que essa partida do Casparovic com o Tal foi no match ali, Azerbaijão e Letônia. Tinha uns países bons, né? Geórgia, Rússia, Armênia. Azerbaijão. Letônia. Eram umas equipezinhas fortes, né? Razoáveis. Ucrânia. Mas ele colocou essa partida porque ela foi jogada numa abertura que a gente viu também já. Em algumas partidas legais do livro. Que foi uma semislava, Casparov de brancas. E quando o bispo G5, D por C4 aqui. Sistema Botvinnik. Quem lembra de quando a gente viu as partidas do Casparov no Campeonato Soviético de 81? Que foi a primeira vez que ele ganhou o Campeonato Soviético. Naquele torneio, ele teve duas vitórias no sistema Botvinnik. Numa variante que na época era bem principal. Que era bem conhecida. Tava sendo discutida. E ele venceu. Duas partidas muito boas. Tipo, ele ganha uma. Aí no dia seguinte o cara joga a mesma linha com ele. Melhorando o jogo da anterior. Só que ele analisou mais. E aí ele ganha também. Alguém lembra dessas partidas no sistema Botvinnik? O Álvaro chegou na hora certa. Quase, né Álvaro? Chegou. Chegou depois do sorteio. Teve três sorteios. Chegou logo no final. Vi nos PGNs. Então. Foram partidas muito boas aquelas. Que o Kasparov ganha por ataque. Hoje em dia é bem raro ver o sistema Botvinnik sendo jogado. Às vezes acontece. Às vezes os caras jogam. Mas é um pouco raro. Só que nessa época ainda estavam desenvolvendo. Principalmente porque o Teste do Tempo é um livro que a gente fala de uma era pré-computadoras análises. Então não tinha assim. Tipo como refutar algumas linhas com o computador. O Kasparov mesmo comenta que ele achava que o Tal ia jogar H6 aqui. Que foi um lance que ele fez contra o Kasparov no interzonal de Moscou. E aí jogou o bispo H4. Aqui essa é a famosa variante Moscou. Inclusive recentemente eu publiquei umas bases analisando essa posição aqui. Que as pretas ficam com um par de bispos. E o branco tenta explorar o espaço. E tem também a anti Moscou. Que é bispo H4. Que eu também analisei recentemente. Isso envolve um sacrifício de peão. D por C4. E4 G5. Bispo G3 e B5. Eles já tinham jogado essa posição. No interzonal de 82. E foi empate. Foi uma partida muito doida. Assim que o Kasparov sacrifica uma peça. E acaba empatando em uma posição ainda super tensa. Só que dessa vez o Tal tomou direto em C4. E aí eles seguiram a teoria. Principal. E4. B5. Aí E5. O único jeito das pretas desfazerem a cravada aqui é jogando H6. Bispo H4 e G5. Só que aí cavalo por G5. HG5. Bispo G5. Vai recuperar a peça. E vai acabar tendo que devolver um peão para isso. Então vai ficar o material igual. Cavalo BD7. E por F6. Mas jogou bispo B7. Tudo isso aqui é bem teoria. G3. C5. Abre a diagonal. D5. Dama B6. Kasparov comenta que na época bispo H6 era o lance que estava na moda. Mas o Tal não jogou bispo H6. Ele joga Dama B6 mesmo. E o Kasparov ficou se perguntando onde que a surpresa aguardava ele. Bispo G2. Rock grande. Rock pequeno. Essa aqui é uma posição muito conhecida do sistema Botvinik. De Rocks opostos. B4. Cavalo A4. Dama B5. As brancas jogam A3. Para tentar abrir a ala da Dama. É tudo teoria? Sim, é tudo teoria. E hoje eu joguei isso de pretos quando eu era mais novo. Quando eu tinha uns 15, 16 anos. A teoria aqui está começando na verdade. Uma partida da famosa Ivanchuk e Shirov nessa. Tem, tem. Tem uma que o Ivanchuk sacrifica a Dama para cima do Shirov. Ele joga um Dama G4. E Dama G7. E dá a Dama por uma peça. E ganha. Shirov jogou muito o sistema Botvinik também. Então jogou A3. E aí foi cavalo B8. Que é um lance assim. Para contra-atacar em D5. E tentar deixar o cavalo... Manobrar o cavalo para ajudar na defesa do rei. Porque o lance das brancas é para isso. A3 é justamente para... Colocar a torre no ataque ali. Abrir a ala da Dama. E tentar pôr a torre no ataque. Então o cavalo B8 é uma opção para as pretas. Para tentar melhorar a defesa. E atacar a D5 também. Mas o Kasparov tinha ganho duas partidas. Nessa posição. Nesse campeonato soviético de 81. E ele fala que justamente era essa a continuação. Que tinha conduzido os caras ali. O Timoshenk e o Dorma ao desastre. E por D5. Hoje em dia é o mais jogado nessa posição. Hoje em dia o E por D5 é melhor. Não sei se é melhor. Mas é mais jogado. Mas cavalo B8. Aí foi A por B4. C por B4. E aqui o Kasparov comenta que ele... Ele gastou uns 20 minutos nessa posição. Só para relembrar as partidas... Aquelas partidas que ele jogou... Que ele tinha jogado dois anos atrás. E também as análises dele. Porque ele estava querendo entender. Tipo... Pô, mas eu analisei as partidas. Eu ganhei as duas partidas e eu analisei também. Eu aprofundei bem. E eu não tinha visto uma solução para as pretas nas análises. Ele estava tentando entender... Aonde que poderia ter alguma melhora para o preto. O que será que o Tal tinha em mente? Porque... Quando você vai discutir teoria com o adversário. Você encaixa uma preparação. E você vê que o cara encaixou também. Aí fica meio essa tensão. De tipo... Quem vai errar primeiro? Quem vai sair da preparação, né? Quem que vai pegar o outro primeiro? Então você também fica tentando entender assim... O que será que eu analisei errado? O que pode estar furado? Será que tem alguma coisa que eu não considerei? Ou alguma coisa que eu não lembro? Até você ter certeza que está tudo ok. Por exemplo... A partida que eu fiz a minha segunda norma de GM. Que foi jogada na última rodada de um torneio em 2016. Foi assim também. Até o lance 20 ou mais... A gente foi ao toque. Os dois. Eu de brancas, né? Eu entrando numa linha. E o cara respondendo tudo ao toque também. Aí você fica naquela. Tipo... Ou... É... Ou alguém vai perder rápido essa partida. Vai começar a pensar daqui a pouco. Ou vai empatar. Se você... Se os dois encaixam a mesma preparação. A tendência é que empate, né? Porque... É coisa feita pelo computador. Então... Vai ter os melhores lances. Se tem os melhores lances vai acabar secando. Vai acabar igualando uma hora. E a gente foi assim. Tipo... Os... A partida começou com uma hora e meia. E a gente começou a pensar a partida do lance 20 só. Mas aí felizmente eu que encaixei a preparação. Felizmente eu que encaixei a preparação e... E aí ganhei. Quando a maioria das partidas que você joga são assim e não fica sem graça? Não. Não fica. Não. Até porque se você joga a maioria das partidas assim e ganha elas... Ótimo, né? Tem bastante graça. Se você encaixa as preparações e ganha. Mas sim. Sempre tem uma hora que você vai ter que pensar. Sempre acaba uma hora. É muito raro você encaixar uma preparação... Que você não pensa nada. Tipo que você não faz nenhum lance assim. Todos é lance do computador. Não. Vai acontecer isso uma vez na vida se você prepara bastante. Mas na maioria das vezes você vai preparar. Ter posições boas e uma hora vai ter que pensar. Vai ter que começar o jogo. Mas você vai ter talvez uma vantagem já por causa da abertura. Exatamente. Preparação também faz parte do jogo. Pois é. Exatamente. Então CB. Aí aqui o Kasparov pensou uns 20 minutos. Não achou que tinha nenhum problema particular. Então ele seguiu da mesma forma que foi aquelas outras duas partidas. Bispo E3. Daí bispo por D5. Bispo por D5. Torre por D5. Dama E2. As pretas levam o cavalo para C6. Torre Fc1. Essa é a posição crítica. E aqui foi a primeira vez que um dos dois desviou. Que o Tau fez a novidade dele no lance 22 já. Cavalo E5. Que era essa a novidade do Tau. Porque nas outras duas partidas do Kasparov. Que foram as de 81. Tinha seguido o cavalo A5. Também defendendo o peão de C4. E criando as ameaças ali de um duplo em B3. Mas ameaças como o cavalo B3. Só que naquelas partidas. Que o Kasparov jogou contra dois outros grandes mestres. O cavalo ficou fora de jogo. O preto teve alguns problemas porque o cavalo ficou fora de jogo. E também porque ele era um alvo aqui. Então ele ficava levando ataque da torre. O lance do Tau. Ele já é mais ativo. Porque o cavalo fica mais centralizado. E ele pode inclusive estar pulando ali para a ala do rei as vezes. Isso abre novas análises na posição. Realmente isso abre um novo debate. E... O Kasparov vai falar que o próximo lance dele não veio tão facilmente nessa posição. Ele já teve que começar a pensar um pouco. Nesse caso você joga cavalo A5 e levanta. É. Então por isso que a gente vai ver só essa partida. Que o capítulo inteiro é só essa partida. Porque ele vai fazer um desenvolvimento legal da abertura. E a gente vai ver as análises depois. E tem vários momentos interessantes. Então... Uma coisa que ele comenta, por exemplo. É que... F4 foi um lance que ele descartou. Parecia uma jogada bem direta essa. Para tentar já tirar a defesa de C4. E aí ele tinha calculado o seguinte. Cavalo D3. Agora torre por C4. Dama por C4. Torre C1. Cravando a dama. Se tomar de cavalo. Dama por C4. Vai ser com cheque. E toma o cavalo também depois. Fica com muito material. Mas... Dá para jogar a dama por C1. Bispo C1. Cavalo C1. Dama C4. Cheque. Recupera o cavalo lá em C1. Mas bispo D6. E essa posição. Por causa do cavalo que agora ficou fora de jogo em A4. As pretas não estão piores. Até porque o preto já está coordenando muito rápido aqui. Trazendo a última peça para o jogo. A outra torre. Então ele já viu essa linha aí. E não gostou do F4. E o peão caindo lá em A7. Exatamente. Vamos lá. A gente vai chegar lá. Uma hora. A princípio ele comenta o seguinte. Que bispo tomar A7. Foi um lance mais difícil de se descartar. Foi mais difícil dele rejeitar esse. Porque ele ganha um peão. Como vocês observaram. Um peão caindo lá. E também o cavalo pode ser ativado por B6. É mais fácil dele trazer o cavalo de volta para o jogo. Esse peão passado em H não faz diferença? Ali naquela posição de dama contra duas torres? Faz. É por isso que ali é mais ou menos equilibrado. Dinamicamente. Porque para compensar o cavalo fora de jogo. O branco tem um peão passado. Que pode ser forte. Mas o preto está coordenando as torres. É o tipo de posição que o computador dá igualdade. Mas na prática é bem tenso. Para os dois lados. Os dois lados tem que ficar atentos. Para não acabar perdendo. Não perder o controle da posição. Então ele comenta que o bispo tomar A7. Permitir ao cavalo se tornar ativo. Só que depois de rei B7. O bispo teria que voltar. Esse bispo tinha que voltar aí de A7. Porque se faz cavalo B6 aqui. Aí tem uma resposta bem forte para as pretas. Que é C3. Ganhando tempo em cima dessa dama. E o branco de repente fica meio descoordenado. Tem essa ameaça também. De C por B2. Que é chata. Então ele viu que teria esse C3. Não gostou. E aí ele concluiu que depois de rei B7. Ele teria que voltar com o bispo. Aí ele descartou meio que intuitivamente isso. Porque ele achou que estaria dando um tempo para as pretas. Um tempo inteiro. Para trazer o rei para B7. Para jogar um lance como bispo D6 depois. E aí o Kasparov comenta. Que a intuição dele. Disse que perder um tempo nessa posição era bem grave. Seria um... Que seria um... É, ele nunca dá tempos. Exato. Ele é um jogador muito dinâmico. Ele entende muito essa coisa do tempo dinâmico da partida. De você não perder o tempo. A hora de fazer uma pressão. De criar uma ideia. Então ele já intuitivamente sentiu que. Putz, perder tempo aqui não vai ser legal. Vai acabar fazendo falta depois. Não vou conseguir ativar direito. Portanto. Ele decidiu seguir um plano. O mesmo plano que ele tinha feito nas partidas contra o Timoshank e contra o Dorfman. Que eu ia perguntar qual que era. Mas já foi respondido aí. B3 com a ideia de sacrificar o cavalo em C3 e abrir linhas. Foi exatamente isso. Ele jogou B3 aqui o Caspa. Ele disse que depois de pensar bastante. Ele decidiu seguir um caminho parecido. Com o que ele tinha feito nas duas partidas prévias. Que ele tinha jogado no campeonato soviético de 81. Porque realmente aquelas partidas foram com o cavalo A5. E aí seguiu B3. C3. Ele fez cavalo por C3 aqui. BC3, torre por C3. Rei B7. Dama C2. E aí ele atacou nessa posição. Por isso que o cavalo ficou sendo um alvo em A5. E ele ficou tendo uma pressão bem forte aqui. Ele acabou ganhando duas partidas muito boas de ataque. Então depois de pensar bastante. Ele decidiu entrar no mesmo plano. E jogou B3 também nessa posição. Daí foi C3. E cavalo por C3 mesmo. B por C3. Torre por C3. Peça por dois peões. Na verdade ele fica com... É não. Ele fica com dois peões pela peça exatamente. E aí ele vai tentar atacar o Rei das Pretas. Aí foi Rei B8. O que muda em relação a aquelas partidas. É que o cavalo está em E5 agora. Está mais ativo e não em A5. E realmente isso faz uma diferença. Que a gente vai ver que é bem importante. Ele fala que se jogasse Rei B7. As brancas poderiam simplesmente tomar em A7. Rei B8. Trocar as damas. E entrar no final. Com o Rei G2. Ele acha que esse final aqui favorece as brancas. Tem três peões pela peça. Pode cair F7 às vezes. E as peças brancas estão bem ativas também. Ou... Outra linha que ele dá aqui é Rei D8 também. Dama por B5. Torre por B5 e Torre A7. Ele também acha que tem compensação pela peça. E pelo menos o material tem. Três peões pela peça. Ou inclusive dá para jogar a torre por A7 direto. Porque esse é um sacrifício meio falso da dama. Dama E2, Bispo B6 e o branco da mate. Bispo C5 para defender o cheque. Ah, mas aí se colocar na cravada... Ah, não, não. Bispo C5 cai aqui, ó. Eu ia falar que já se colocar na cravada era ruim. Mas perde a dama, Felipe. Perde a dama também. Então jogou Rei B8 e tal. A gente ainda não chegou na parte realmente divertida. Não chegamos ainda. Aí ele fez dama C2. Meio que seguindo mesmo o caminho das partidas anteriores. Tentando colocar pressão nas colunas A e C. E o tal sem medo, né? O tal entrou na posição e não está nem aí. Peça a mais. Ele confia que ele vai conseguir se defender. É, Bispo C5 agora vai perder, né? Só tomar em C5. Mas ele comenta que aqui, Bispo Toma A7, cheque. Deixa eu ver se está certo. É, exatamente. Que Bispo Toma A7, Rei B7 e Dama E4. Seria bem mais fraco. Parece um jeito bom de coordenar as peças... As peças brancas, né? Parece bem ativo e está com 3 peões pela peça. Mas seria bem mais fraco por causa de Dama B4. E aqui o branco não tem como continuar colocando problemas. Por exemplo, Torre C4. É uma ideia para se cavalo por C4. BC4, que ameaça tanto Torre B1 como C por D5 se a Dama sair. Mas ele tem Dama por B3 e Torre B1. Parece que cravou a Dama agora. Porque não tem esse cheque. Está cravado também. Parece que está tudo cravado, na verdade. Só que aí as pretas têm Cavalo F3. Aqui já começam a aparecer os golpes. Já começam a surgir os golpes, né? Se o Rei for para F1, leva Cavalo D2. Se for para G2, Torre por H2. E se tomar em F3, toma em B1. E fica com muito material a mais. Aí uma Torre a mais. É, já começam a aparecer as rasteiras. Então ele dá a Dama C2. Bispo D6. Defende o cheque em C7, claro. E se as brancas fazem Torre A4 para tentar continuar pressionando. Tem um bom recurso aqui para as pretas. Esse é o primeiro para vocês calcularem, vai. Torre A4 tem uma sequência. Uma ideia ganhadora para as pretas nessa posição. Hora de calcular. Torre D1 desviando. Torre D1 desviando. Mas aí, Dama toma. Dama por D6. Cavalo F3. Não dá para jogar a Ré F1? Nessa linha aí? Torre D1. Dama D1. Dama C3. Dama D6. Cavalo F3. Ré F1. Não sei. Rei G2 também não parece. Completamente perdido. Teria que calcular. Cavalo F3 seguido de Dama E1. Mas e aí? Cavalo F3. Torre F3. Dama E1. Rei G2. Não, eu mostro as análises depois, Felipe. Eu mostro com calma. Ah, e Torre por H2. Torre H5. Torre H4. Cavalo F3. Dama E1. Torre H2. Torre H5. Torre H4. Ah. É, esse candidato chama atenção, eu acho. Torre D1. Mas aqui também tem que calcular a Rei G2, né? Também rola Rei G2, simplesmente. Deixa a Dama lá em C5 atacada. Porque não vai ter cheque em E4. Perigoso. Mas mesmo que toma, tome e Dama D6, a gente tem que ver se nessa posição vai ter mate. Cavalo F3 e Ré F1, acho. Mas pode rolar um mate aqui, pode ter. Só que o Preto também tá tomando mate, esse que é o perigo. Agora tem uma sequência mais forçada, que é essa aqui, ó. Cavalo F3. Que estavam falando mesmo. Porque se Rei G2, Cavalo E1, e vai pegar a Dama em C2 e depois vai voltar tomando em B4 ainda. Se joga aqui, ó. Toma lá, e quando toma a gente volta tomando, ainda fica com 5 peças a mais, né? Se joga... Rei F1. Dama B5 cheque, esse é o simples, que já ganha um tempo importantíssimo. E vai acabar ganhando também. Porque é Rei G2, Cavalo E1. E quando torre por F3, ele tem um mate aqui. Dama E1, Rei G2, torre por H2. Rei por H2, torre H5. Torre H4, torre H4. Às vezes isso que é difícil de ver no cálculo, que o Bispo lá em D6 tá cravando o pior em G3. Rei G2, Dama H1. Então começam a surgir os golpes relacionados ao Cavalo estar em E5. Ideias que nem surgiram nas outras partidas, porque o Cavalo tava em A5, tava fora de jogo. Aquela posição era ganha pras pretas, não? Qual posição? Aquela com... Aquela com o... Com Dama D1 e Rei G2, lá? Antes? Essa aqui, ó. Essa aqui? Não sei, porque Dama E1, Rei G2, torre H2. Vai dar mate? Rei por F3. Cadê o mate? Não tem... Não tá caindo F2, viu? O Bispo tá defendendo, não tá caindo F2. Difícil ir tão longe? Onde que foi o erro das brancas nessa partida? Calma, tá começando a partida. Que isso? A gente tá começando as análises. Primeiro que o Kasparov não tomou em A7 e Dama E4. Ele não jogou assim. Ele jogou Dama C2. Também baseado num cálculo delicadíssimo. Porque Dama C2 é um lance que você fala. Tá, o cara quer entrar pela coluna C, beleza. Mas e o check lá em F3? Que não tá nem defendendo mais. Não, mas a gente vai com calma, Henrique. Essa partida é bem complexa e a gente vai vendo bem na calma. Inclusive, quando se perder... Não sei se tem que falar. Tipo, aqui já ficou puxado já. Não consigo acompanhar. A gente vai tranquilo. Vamos de boa. E vamos ver as análises, sim. Todas. Então, ele já tem que analisar aqui o check, né? O Kasparov. Porque, pô, tá deixando lá o check em F3. Que dá mate em várias posições. Mas olha o cálculo que ele faz. Se joga cavalo F3. Rei G2. Torre por H2. Rei F3. O rei vai subindo. Torre F5 check. Rei G4. E por as pretas terem o rei em B8. Elas não conseguem dar um recurso aqui incrível. Que seria a torre F4. Porque nessa posição, se dá pra jogar a torre F4 aqui, força o mate. Por exemplo, G por F4. Dama H5. Rei G3. Dama H3. Esse é um. Se toma de rei. Aí vai ter mate também, né? Deixa eu ver como que é isso aqui. Não é dama F5. Mas é bispo D6 mesmo, né? É bispo D6, exatamente. Se rei é 4, dama D5. Mate. E se o rei volta pra G4, dama H5 mate também. Mas o Kasparov percebe, no cálculo dele, que por estar em B8, né? Pelas pretas terem o rei em B8. Se torre F4 é só ele tomar de bispo. E é check. Por isso que ele pode deixar o check em F3 ali. Por conta disso. Ele tá vendo que já tem umas ideias de mate. Mas por conta desse detalhe do rei estar em B8, não tem problema. Então ele joga dama C2. Isso. Tomando de bispo é contra check. Exatamente. Aí foi bispo D6. O tal desenvolve. Ele tá com uma peça a mais. Então traz o bispo pra defender C7. A torre também defende C8. Bispo toma 7. E rei B7 agora. Então é isso, né? Ficou 3 peões pela peça. Provavelmente essa foi uma das posições que ele calculou lá atrás. Quando o cavalo tava em E5 ainda. Entre as opções dele. E aí ele deve ter avaliado que essa posição aqui valia a pena jogar. Porque era 3 peões pela peça. E 10 de ataque em cima do rei das pretas. Só que essa é uma posição bem importante pra partida. Pra decisão das brancas. Então vocês podem tentar descobrir também. O que ele jogou agora. Depois de rei B7. Tem que ter consciência pra ter coragem pra fazer isso contra o tal. Pois é. É, mas o Kasparov curtia, né? Ele entrava nas complicações. O cálculo dele era muito absurdo. Mas e agora? O que as brancas jogam? Sou só um capivara? Não, mas tem que tentar, pô. Se você tivesse uma posição dessas de brancas na partida. Você vai ter que dar um lance. Vai ter que fazer um lance. Ou você vai abandonar. Então vale a pena pensar aí. O que eu jogaria? Qual a diferença dessa posição pra outra que as pretas ganhavam? É que na outra a torre tava em A4. A dama das pretas em B4. Bem diferente, né? Agora que tirou o rei da casa de B8, as pretas não tão ameaçando aquela sequência? Não, né? Não, porque tem torre pra F3. Não tá ameaçando empurrar o... O bispo tava em E3. Por isso que tinha o cavalo F3 check. Agora não tem. A torre defende. Não. Mandaria H5 colocando o peão pra andar. Dama E4 pra cravar a torre. Aí já é mais parecido com uma posição que a gente viu. Porque tem um dama B4. Rei G2 chama atenção. Rei G2 é elegante, hein? Não sei se é algo que a posição pede, mas... É elegante você jogar um Rei G2 numa posição como essa. Não, às vezes, velho, às vezes acontece o seguinte, ó. A gente fica com tanto medo de uma posição como essa, por ela ser uma posição complexa, que você acaba deixando de pensar do ponto de vista lógico, assim, pra tentar encontrar os candidatos interessantes pras brancas aqui. Não adianta você ficar com medo das posições no xadrez. Tem que tentar achar lance, né? Medo de analisar as posições ou medo de jogar as posições. Tem que continuar pensando e tentando achar lance. Você tá de brancas. Qual que é o plano das brancas? O branco sacrificou uma peça em troca de ataque em cima do Rei. Então, como que a gente vai tentar fazer isso? F3 pra abrir uma casa pro bispo e tirar G4 do cavalo. O problema é que você abre seu Rei também. O problema de um lance como F3 é isso. Você abre seu Rei. Bispo, D4 e passar a torre na sétima. Mas aí, torre por D4. Mas já falaram aí o lance da partida. O lance foi uma jogada que também ajudou o Kasparov nas outras posições, nas outras partidas anteriores, que ele tinha jogado dois anos antes. Que é esse aqui, ó. B4. Porque quem assistiu aquela aula, que eu tava mostrando as partidas dele no campeonato soviético, também vai lembrar que chegava um momento onde ele jogava B4. Foi com o cavalo A5. Mas ele usava o peão pra continuar abrindo linhas e continuar atacando também. Agora, qual que é a diferença que estavam perguntando? Que, tipo assim, aqui o bispo tá obstruindo o controle do cheque. Então, tinha essa ideia de cavalo F3. E na outra posição que a gente viu que a dama entrava lá em E1, era completamente diferente também. Porque a torre tinha ido pra A4. Então, tem várias diferenças aí pra calcular nessas posições. Então, ele falou que ele calculou que o cavalo F3 não dava. Mas aí, quando ele toma em A7, a torre protegeu agora aqui. A torre defendeu. E ele faz B4. Que ele comenta até, igual nas minhas partidas contra o Timoschenk e o Dorfman. Esse peão tem um papel bem importante no ataque. Porque ele ameaça a torre A5. E, de repente, isso força as brancas a jogarem bem também. Pensei em B4 pra impedir bispo C5 porque quero fazer F4. É, pode ser uma possibilidade também. Mas daria pra jogar F4 direto, né? Só que é um lance sempre muito arriscado. Abre muito a posição. Quando não tem lance de peça, ele faz lance de peão. É sempre assim, exatamente. E, principalmente, em posições de ataque, o Kasparov, isso eu já comentei outras vezes. Ele tem uma intuição muito boa pra encontrar lances de peão que continuem atacando. Ele sempre consegue juntar os peões como se o peão fosse mais que um peão. Assim, como se ele fosse uma peça também pra usar no ataque. Isso é muito legal nas partidas dele. Pra quem quer melhorar a sua noção de ataque, né? Sua intuição nessas posições. Então, ele jogou B4. E o tal respondeu com o cavalo C6. Controlando ali o... Controlando a entrada em A5 mesmo da torre. Faz sentido, né? Usa esse cavalo pra defender. Mas tinha duas outras possibilidades interessantes, ele fala. Uma delas era a torre A8. Faz sentido, cravando o bispo. Aí, torre A5. E volta a dama lá pra D7. Aqui, o preto conseguiu organizar as peças. Mas tem um lance bem sutil nessa posição pro branco. Que é... Bispo B6. Bem fino. Ele sai da cravada e não dá pra jogar rei B6 por causa de torre por A8. Além de tudo, tem umas ameaças aqui. Às vezes pode rolar um torre C7. Ah, só mostrando ali um detalhe. Bom, daqui a pouco eu mostro depois dessa análise. Mas ele dá a seguinte linha. Bispo B8. Criando contra-jogo na coluna D. Torre por A8. Torre D1. O Kasparov só comenta que se joga rei por A8, dama E4. E aí ele fala que a posição insegura do rei. E o peão de H passado. Dão uma compensação pelo menos suficiente pras brancas pela peça. Pela peça perdida. Porque esse peão passado de H é meio perigoso mesmo. Quando começa a avançar nessas posições. E aí outra que ele dá aqui é... Torre D1. Rei G2. Dama D5 cheque. Empurra o rei branco lá pra H3. Rei por A8. Só que agora as brancas jogam dama A4 cheque. Rei B7. E B5. Deixa o bispo ali. Só que ganha a casa A6 pra dama. E aqui já era. Ataque ganhador pras brancas. Nessa posição. Não tem como evitar o dama A6, né? Tomou mate aí. Essa é uma. E outra que ele fala... Que... Seria mais simples, na verdade, pra resolver os problemas das pretas. Seria a torre D3. Porque força algumas simplificações, né? Inclusive a torre também em D3 apoia o cheque lá do cavalo. Então teria que jogar torre por D3. Dama por D3. Dama por D3. E cavalo por D3. E aí ele usa uma expressão interessante aqui. Ele fala que... Que agora com o melhor jogo pros dois lados... Se os dois lados jogarem bem, né? Torre D1. Rei por A7. Torre por D3. Torre D8. Seca pro final. Mas aí H4. E bispo C7. Um empate parece o resultado mais provável. E de fato... O computador diz que torre F3 aqui é a jogada pras brancas. Não troca as torres. E dá uma igualdade. Porque tem essa ideia, né? De ir avançando ali os peões da ala do rei. Principalmente de G e de H. Dama C1 não dá ali em vez de bispo B1? Como assim? Qual a posição? Aqui, assim? Depende. Qual é a posição, né? Ah, mas um ponto também interessante é que o B4... Ele é um lance que parece estranho porque tá entregando um peão... Mas não pode tomar, né? Se toma de dama torre B1 ou torre B3... Acho que torre B3, né? Já ganha a dama. E se toma de bispo... Aí desvia o bispo da defesa de C7. Então dá o cheque. E agora o descoberto vai ganhar, né? Sei lá. Com certeza tá ganho isso aqui. Bispo C5. E rei B8, bispo toma. Torre toma. Torre C3. Depois torre B3 de novo. Torre A7, né? Enfim, vai acabar ganhando isso aqui. O branco também, com certeza. Deve ter, inclusive, algum ganho mais simples, até. Mas... Torre C8 da mate. É... Um pouco mais simples. Um pouco... Eu ia falar... Tem um ganho mais simples com certeza, né? Dama C8 da mate. Boa. Exatamente. Então não pode tomar em B4. Aí o Tal jogou o cavalo C6. E o Kasparov volta o bispo pra E3. Ele comenta que aqui o Tal pensou por bastante tempo. Ele pensou bastante tempo. E em princípio, ele tava inclinado a jogar Torre C8. Era o lance que parece que o Tal pretendia fazer. E ele comenta... Ele comenta que o Tal até escreveu na planilha Torre C8. Mas depois ele mudou de ideia. Só que essa era uma técnica que o próprio Tal usava bastante. De escrever o lance na planilha e depois apagar e jogar outro. Opa, valeu aí o Silbo... É... Silbo... Silbo é o Sobe. Valeu pelo Prime. Tamo junto. Inclusive tem uma história famosa. De uma partida que o Tal jogou contra o Fischer. Eles tão analisando a posição. E aí tem um lance muito forte pro Fischer. E pode? Não, então. É... Antes podia. Hoje em dia não. Porque hoje você só pode anotar o lance depois que você já jogou. Você não pode anotar antes de jogar. Mas antes não tinha essa regra. Então os caras faziam muito... Sabe o quê? O Tal fazia isso. Ele anotava o lance na partida... É... Antes de jogar e ficava esperando pra ver a reação do adversário. Quando o adversário visse a jogada. Aí se o cara não se incomodasse... Ele procurava outro. E se ele achasse outro aí ele apagava. E jogava outro lance. Porque tem uma... Tem uma partida do Fischer famosa. Que o Fischer... Ele sempre foi muito esperto. Então o Fischer percebeu que o Tal fazia isso. Aí tem uma partida que ele tá jogando contra o Tal. E ele tá em dúvida entre duas jogadas. Dois lances. Aí ele faz assim. Ele escreve na planilha a jogada antes. Pra esperar o Tal ver. Pra usar a mesma arma contra o Tal. E aí o Tal olha. Vê o lance na planilha. Aí na hora que o Tal vê... Ele bota a blusa. Levanta e vai dar uma volta. Tipo... Ah... Se você vai jogar isso... Vou até dar uma volta então, né? Aí o Fischer pega e joga outro. O Fischer fala... Pô, esse lance não incomoda o cara. Ele pega e joga outro. E no final... O Tal fala... Por que você não jogou aquele lance lá que você tinha anotado? Era duríssimo. Aquele lance ali você ficava ganho. Então era malandro, velho. Malandragem pura. Muito, muito ligeiro. Mas no fim das contas ele não jogou torre C8. Nessa posição. Porque tipo... Aqui... A verdade é a seguinte. As pretas tem bis P5, né? O preto tem bis P5, pô. Ataca as duas torres. Que pode ficar com uma torre a mais. Isso não é proibido? Hoje é, mas antes não era. Não, porque hoje o cara não pode mais fazer isso. Ele só vai poder anotar o lance depois que ele jogar. Então já não tem mais esse tipo de coisa. Ah não, e os jogadores russos, soviéticos também... Eles usavam essa coisa da anotação como um jeito de melhorar o foco e a concentração na partida. Ansiedade também. Era uma coisa muito comum eles anotarem um lance. Por exemplo, você vê que o lance é forte. Aí você anota. Só que depois você simplesmente não joga. Fica olhando pro tabuleiro. Anota a jogada e fica ali controlando a sua vontade de fazer o lance. Aí eles treinavam a calma de você não ficar muito ansioso com uma jogada. Então você já anotou o lance, mas continua procurando. E aí eventualmente se achasse algum lance, alguma outra jogada melhor, daí fazia. Então jogou bis P5 aqui o tal. Mas o Kasparov já começa. Ele já começa aqui uma análise longa, que a gente vai ver. Quais eram as possibilidades das brancas no caso de torre C8? Essa posição aqui. Ele fala que o tal não gostava de um lance paradoxal aqui. F4. Que alguns de vocês estavam sugerindo. Em outras posições, né? F4 pra tirar a casa E5 das peças pretas. Aí não dá pra jogar nem cavalo E5 nem bispo E5. E o tal acreditava que nessa posição ele teria que jogar assim, ó. Bispo toma B4. Torre B1. Bispo toma C3. Torre por B5. Torre por B5 e dama por C3. Com uma luta difícil pelo empate, na avaliação do tal. Atitude de curiosidade, o computador diz que isso aqui é ganho pro branco. Provavelmente por causa do peão de H e da fraqueza do rei, né? Que ainda tá muito aberto. Então ele já dá uma vantagem decisiva pras brancas. Nesse final aqui. Então o tal descartou bem intuitivamente. Ele sentiu que realmente não era boa a posição. Mas o Kasparov, ele fala que ele acha que as pretas poderiam jogar aqui E5. Ele acha que é um lance interessante. E que a posição seria muito tensa ainda. Além de F4, tem várias outras possibilidades pras brancas. Tem vários candidatos nessa posição. Vamos ver na ordem dos que ele fala. Torre C1. Interroga. Porque aí cavalo por B4. E ganha um tempo importante, né? Em cima da dama das brancas. Não dá tempo de tomar lá em C8. Torre por cavalo pra depois torre A7 é bom? Foi isso na partida. Foi isso. A gente vai ver depois. Mas foi por aí. Ah não. Direta que você tá falando torre por C6? Ah não. Nessa posição aqui não, né? Dama toma e rei B8. E fica bem defendido. Outro lance que ele fala que é meio duvidoso também é a torre de CA3. Pra tentar dobrar na coluna A por causa do bis P5 também. E aí dá uma descoordenada no jogo das pretas. Tem os torre D1, né? Tem cavalo por B4. Meio perigoso. Outra linha que ele fala que é duvidoso também. Dama A2. Bispo toma B4. E aqui se torre B1, agora bispo toma C3. Que a diferença dessa posição pra outra é que o bispo não tá caindo. Com a dama em C2, né? Que foi a linha que o Tau viu. Vai sobrar um dama por C3 ali. E aí o branco fica melhor. Então essa era uma linha. Aí ele também comenta... Outra que ele analisa aqui. Dama H7. Entrando lá pelo outro lado. Tem vários candidatos na posição. A gente já viu tipo umas três. A gente já viu uns três. Ele fala do dama H7. Pra tentar ganhar o peão de F7 e fazer a limpa. Se deixar, né? Tome em F7 e tome em E6. Mas... Aqui as pretas jogam... Deixa eu ver se tá certo. Bispo é 5. E dama toma F7. Torre por C6 agora não é bom. Esse lance parece bom até. Pra eliminar o cavalo e entrar com a torre em A7. Que muita gente tá querendo fazer isso, né? Jogar... Muita gente tá sugerindo aí jogar um torre por C6 e torre A7. Só que toma de dama. Dama por F7. Torre C7. Torre A7. Rei B8. E o preto tá dando mate lá na oitava. Por isso que as brancas tão perdidas. Não dá pra continuar o ataque aqui. Porque tá sempre levando mate. E vai ter torre C8, né? Se deixar aqui de dama na oitava. Ou algo do tipo. Então torre por C6 não dá. E aí ele analisa uma linha assim, ó. Dama por F7. Daí torre C7. Dama E8. Ameaça mate lá em A8. Aqui. Torre D8. F7. Isso que tem duas torres caindo, né? Tem duas torres caindo. E agora a dama também no ar. E o peão chegando na oitava. O que vocês acham dessa posição aqui? Coisa fácil, né? De entender. Tranquilo. Facinha de entender essa. Mas a variante segue. Bispo toma C3. Dama por D8. Pra poder promover. Cavalo por D8. Se joga, bispo toma 1. Daí dama por C7 primeiro. Pra eliminar a torre. Depois promove. E o preto tá quase sem peões nessa posição. E se cavalo por D8. Torre A7. Rei C8. Troca as torres com cheque. E promove. Segundo o Kasparov com provável empate aqui. Eu concordo. Porque tem muito pouco material. Mesmo trocando as damas, por exemplo. É um final que tem cara de empate ainda. Torre por C7. Dama por C7. Bispo por C3 depois. Como assim? Qual a posição? Nessa aqui. Nada. Dama 8. Não pode tomar em C3 aqui. Se tomar em C3, leva mate. Isso é importante perceber. Então, torre D8 e F7. E aí, quando o bispo C3, dama por D8. Essa linha aqui. Se bispo A1, dama C7 e depois vai promover. E se cavalo por D8, é essa linha que ele dá aqui. Torre A7. Torre por C7 promove. E tem cara de ser um empate mesmo. Na anterior? Como assim na anterior? Felipe. Qual? Essa aqui? Ah, entendi. Entendi. Essa aqui, bispo C3, dama por D8. Ou não? E se torre E7 depois de torre D8? Aqui, assim, em vez de bispo C3? Bom, aí... Até dama por C6, eu acho que dá pra considerar, né? Dama por C6 e torre A7. Não, mas como assim? Torre por C7 e dama por C7? Não tô entendendo. Porque a posição é essa. F7 é a vez das pretas. É a vez das pretas aí. Qual que é o lance? Torre por F7? Mas aí dama por F7 é cheque. Não, mas dama por F7 é cheque. Não dá. Se jogar assim, né? Cheque. E se jogar... É... Que falaram ali também... Que falaram? Torre7. Isso, torre7. É, nesse caso, não tem mais de um jeito de jogar, eu acho. Dama por D8 e F8. É um... Peão tá sempre promovendo. Dama por D8 e F8. Mas... Dama por C6. Dama por C6 e torre A7. A dificuldade aqui é entender qual que é o melhor caminho já. Porque parece que o branco ficou ganho nessa posição. Peão na sétima. Acabando os peões das pretas, né? Mas é mais difícil entender qual que é a melhor continuação só. Porque alguma coisa forte vai ter, com certeza. Então, essa é uma que ele analisa também. Ele fala que esse... Provável empate aqui. Essa posição. Nesse final. Outra também, que ele acha interessante. Foi... Torre B1. Porque a torre B1... É... Também cria, né? A ameaça de torre C5 agora. E se tomar em C5, B toma. Cravando a Dama das Pretas. O peão ainda é imune. Porque esse cavalo B4, torre por B4. E agora a Dama por B4, torre C8. O branco fica sempre com o ataque ganhador quando isso acontece. Então, ele fala torre C7 nessa posição. Talvez preparando pra tomar em B4. E aí a torre tá protegida lá em C7. Acho que é isso. Daí, torre C5. Olha as ideias. É, torre C5, né? Dama D3. Porque sempre que tenta ficar nas posições de Dama contra duas torres. Tipo essa aqui. É sempre ruim pro preto isso. Porque o preto vai ficar levando ataque em cima do Rei em B7. Então não resolve nunca a posição das pretas. Se ficar desse jeito, né? É sempre ruim pro preto entrar nessa posição aqui. Então joga Dama D3. Mas daí, B5. Deixa a torre agora em C5. E ele fala que as pretas tem que escolher uma das casas pro cavalo. Um lugar aí pra... Pra colocar o cavalo. Porque... Se for muito materialista, se jogar o Bispo toma C5... Aí vai perder. B por C6. Cheque duplo. Rei por C6. Se Rei C8. Dama por D3. Torre por D3. E Bispo toma C5. É um final ganhador. Pro branco. Porque é um final que o Bispo, ele é muito forte. Ele ajuda a proteger o ponto F2... Mas então, como eu disse... Esse final aqui, mesmo caindo o peão de C6... O Bispo é muito forte. Porque o peão de torre ali vai... Vai disparar com a ajuda do Bispo. E ele defende F2 também. Então o preto não tem contra-jogo. Então não dá. E se jogar Rei por C6... Que é pra defender o Bispo em C5... Pra se trocar a Dama... Mas o Bispo tá defendido... Aí o preto acaba tomando mate... Com esse Rei em C6... Que não é estranho, né? Que o Rei tome mate aqui. Dama A4... Rei D6... E aí Bispo C5. Se toma... Com a torre de C... Torre B6. E aí não dá pra defender tudo, né? Se o Rei vai pra E5... Dama F4. E se ele desce aqui... Rei C7... Dama A7. E vai dar mate também. Rei D8... Torre B8... Torre C8... Dama E7... E mate. E se joga... Rei por C5... Dama B4... Rei C6... Torre C1... Rei D7... Dama E7... E mate também. Então sobra... Torre de D por C5... Só que agora... Torre D1... Mas pra ver como essa posição... Ela é sutil... Como ela é cheia de sutileza... Tipo assim... Se analisando lá atrás... Lá antes... Pode parecer que as pretas... Tem torre C1... Nessa posição... Mas aí sobra esse... Dama A6... Dá um check... E ataca a dama de novo... E a dama tá cravada... Então ele ganha a dama... E... Se joga dama por D1... Dama por D1... Rei C5... E dama F3... Também é um final ganhador... Para as brancas... Apesar de ter duas torres... Pela dama... Mais uma vez... É esse peão aqui... Que dá a vantagem das brancas... Que dá a vantagem ganhadora... Dama A6 ali é ninja... Dama A6 naquela posição é... Um lance impressionante mesmo... Ninja... E ganha... Então... Não dá pra... Tomar, né... Não dá pra jogar... Bispo toma C5... Tem que escolher uma casa pro cavalo... Vamos ver as casas pro cavalo... Ele comenta... Cavalo B8... Cavalo B8... Daí... Torre por C7... Opa... Valeu aí o Carlos Brito... Valeu pelo Prime... Tamo junto... Obrigado... Torre por C7... Bispo C7... Aí ele já... Ele já recomenda entrar no final... Nessa posição... Com dama por D3... Porque se dama A2... É um pouco duvidoso... Torre por B5... Dama A7... Cheque... Rei C8... Torre C1... E torre B7... O computador ainda dá igualdade... Nessas posições... Mas como o Preto já tá... Mais organizado... Realmente parece que vai ser... Um pouco mais complicado... Pro Branco aqui... Que o Preto tem mais chances... De consolidar a posição... Em algum momento... Porque já conseguiu organizar as peças... Né... Mas ele dá... Dama por D3... Torre por D3... E... G4... Cavalo D7... G5... Cavalo E5... Torre B4... Segundo o Kasparov... Com empate garantido... Nessa posição... É estranha essa avaliação... Né... Mas o computador concorda com ele... Dá igualdade... Porque ele tem umas rupturas aqui... Em algum momento... Que ele pode fazer... Tipo H5... G6... E... É muito difícil que essa posição... Não seque em algum momento... Que não caia no final... Trocando várias peças... Então ele fala que... Torre B4... É que é um empate garantido... Mas é um equilíbrio... Meio dinâmico... Outra variante que ele dá... Também... Cavalo B4... É interessante esse... Afinal... O cavalo não pode ser tomado... Né... Se tomar o cavalo... Dama por C2... E vai cair B4... Depois... Ou cai C2... Né... Mas aí... Dama por D3... Cavalo por D3... Torre por D5... E D5... Torre B1... Cavalo B4... E G4... É outra posição... Onde ele fala que... Apesar do material limitado... É difícil também... De falar qual lado... Que está melhor aqui... Ele não vai muito a fundo... Nesses sinais... Porque são difíceis mesmo... De analisar... E de você dar uma avaliação definitiva... Mas ele só fala isso... Que é meio complicado sempre... Essa posição também... E... Outra linha que ele dá... É cavalo E5... Que parece ambicioso... Porque... De novo... Tem umas ideias relacionadas com o cavalinho do pré F3... Mas aí... Como o Kasparov fala... Nessa variante aqui... Os dois lados... Os dois jogadores... Balançam a beira do abismo... Ficam a beira da derrota... Ele dá uma linha que é assim... Puta... Essa linha aqui é muito doida... Torre por C7... Bispo C7... Aí não troca damas... Joga a dama A2... Ameaça entrar lá em C6... Ameaça da mate em poucos... Se a dama entrar em A6... Mas aí... Reis C8 exclama... Já volta correndo para o centro... B6 exclama também... As pretas jogam cavalo F3... Reis G2... E olha a posição aqui... Dama E4... Deixa o bispo lá também... Deixa o bispo... Torre C1 exclama... Deixa o rei também levar os descobertos... Esse é o tipo de variante que não adianta a gente tentar entender... A gente ficar tentando entender lance a lance... Tem que tentar ver da forma mais objetiva... Dama E4 deixa o bispo para poder criar... Ideias de descoberto em cima do rei... Torre C1 ele ignora... As ameaças de descoberto... Para criar a ameaça de mate... Torre C7 e dama A8... É tudo baseado no contra-ataque... Essa partida é muito baseada nisso né... Ataque e contra-ataque dos dois lados... E recursos táticos... Aí ele comenta aqui... Se jogar cavalo para H2... Não toma o cavalo... Se toma o cavalo leva mate... Ok... Leva mate lá em H1... Mas... Rei G1... Cavalo F3... Rei F1... E essa posição empata... Fica nessa repetição... Cavalo H2... Cavalo F3... Cavalo H2... Cavalo F3... Ou né... Se o rei for para o centro... Tipo... Rei E1... Dama H1... Rei E2... Dama F3... Também força as tábulas aqui... Então aqui ele fala... Cavalo H4... Cheque duplo... Vai... Um cálculo... Simplesinho para vocês... Para onde vai o rei das brancas agora? Não tem tantas opções assim... Tem que jogar de rei né... Porque é cheque duplo... Para onde? Para onde que vai? Vai... F1... H3... São as duas né... Porque Rei G1 leva mate... Então a gente tem que escolher entre F1 e H3... Só serve uma... Qual? ReH3... Tem que ser ReH3 aqui... Rei F1... Aí leva Dama H1... Rei E2... Dama F3... Agora o rei não pode voltar para F1... Porque se voltar leva mate... Torre D1... E mate... E quando joga Rei E1... Cavalo G2... Com o cavalo em H2 não tinha isso... Mas com ele em H4 tem... Aí quando o rei F1... Cavalo por E3... E vai dar mate... Então... Rei H3... E vai né... Daí... Dama G2... Só que não pode tomar o cavalo nessa posição... Se tomar o cavalo leva mate... Se jogar Rei H4... Dama H2... Rei G4... Dama H5... Rei F4 e Dama F5... Não... Dama H5 já é mate na verdade... Até eu estou esquecendo do Bispo em C7... Estou esquecendo das peças... Então esse leva mate... Então joga Rei G4... Só que o branco está ameaçando mate agora em 2 também... Aí Dama F3... Re H3... E repetição... Essa é uma repetição... E outra... É Dama F5... Porque a Dama F5 parece que obriga a tomar o cavalo... E aí Dama H5 mate... Só que não... Dama F5... Dama F4... Dama F3... Re H4... Dama por F6... Aqui o branco tem G5... Só que as pretas... Parece que não tem mais cheque... Só que as pretas respondem... Torre D4... Bispo D4... Dama F4... E de novo força um empate... Re H3... Dama H2... Rei G4... Dama F4... E Tablas... Perpétuo... Então ele fala que tudo isso permaneceu nos bastidores... Todas essas análises aí... Mas o que aconteceu na partida não foi menos interessante... Pra quem já tá perdido... Pra quem já não lembra... Onde que a gente tá... Qual que é seu nome... O que você tá calculando aqui na partida... Isso aqui é uma variante que surge... Depois do lance que o Tal não fez... Que seria a Torre C8... Que ele até anotou primeiro na planilha... Esse aqui... Torre C8... Porque a gente vai entrando nas análises... Às vezes o cara... Como que foi a partida mesmo? Foi E4? Foi P1 Dama? Nem lembro... Se pedir pra fazer os primeiros 5 lances da partida... O cara não lembra mais... Não sabe como começou... Não... Isso era o que aconteceria no caso do Torre C8... Porque as brancas tinham vários candidatos... Tinha a Torre C1... A gente viu tudo isso... Torre de CA3... Dama A2... Dama H7... Torre B1... Ah não... E o Tal tinha considerado F4... Que foi o lance que fez ele descartar a posição... Mas o Kasparov... Talvez Torre B1... Não era o lance que ele faria... E aí a gente analisou... Torre C7... Torre C5... Dama D3... E B5... E as pretas tem que tirar o cavalo agora... Tem que tirar o cavalo pra alguma casa ali... Ah... Só uma observação que eu não fiz... É que se jogasse Dama por C2... Esse já perdia... B6... Cheque duplo... Cheque com o peão e com a torre... Então depois as brancas voltam aqui... E aí tá ganho, né? Aí já tá ganho... Na hora... Então... Mas é isso... Vários candidatos... As posições dessa partida tem isso... Elas tem muitos lances candidatos... Sério que o Kasparov foi tão longe... Em todos esses candidatos pra jogar? Olha... Não sei dizer... Ele não fala assim... Ele não fala até onde que foi... Que ele calculou na partida... E até onde que foi a análise dele depois... Né? Difícil saber... Mas enfim... O Tal jogou Bispo E5... Que ataca as duas torres... Aí... Não tem volta, né? O branco tem que jogar a torre por C6... Claro que não dá pra tomar em C6... Se Dama toma a torre A7... E o preto perde a Dama... Então Bispo A1... Torre C7... Daí... O rei tem que voltar pra B8... Se ele vai pra 8... Tem um Dama A2 ali... E dá mate... Se sai errado, né? E vai dar mate... Então... Rei B8... E ele joga Bispo A7 primeiro... Que ele comenta que... Torre por F7 direto... Teria permitido Torre D7... Que é uma troca favorável... De torres... Para as pretas... É uma versão favorável... De uma troca aí... Então... Bispo A7... Reio A8... E Bispo E3... Ele... Agora Torre A7... Não seria melhor naquela posição? Qual a posição? Se jogar... Torre por A7... Em vez de Bispo... Torre C8... Eu acho, né? Aí o preto já consegue... Se segurar já... Depois do Bispo E5... Torre A7... Não, mas aí Cavalo... Toma naquela posição... Depois do Bispo E5... Não, toma mesmo, né? E você não tem cheque em C7? Não, não tem cheque em C7... O Bispo volta... Ele defende também... Ele ataca e defende... Por isso que ele joga Torre por C6 primeiro... Depois toma... Depois joga lá... Bispo A7... E aí ele volta o Bispo... Dá uma repetida... Mas ele comenta que aqui... As Brancas mostram... Dão tipo uma demonstração de força da posição... Porque o preto não tem nada melhor que voltar o rei para B8 agora... Já que está ameaçando dama A2, né? Então o preto vai ter que voltar o rei... Só que ele fala que também foi importante para ganhar um tempo... Para ele ficar mais perto do 40... Porque... Eles deviam... Não tinha acréscimo, né? Eles deviam estar os dois com pouco tempo já... E querendo chegar no 40... Aqui a gente está no 33... Lembrando que os primeiros... 22 lances da partida foram teoria... Aí o Tal meteu a novidade ali... O Cavalo E5... Então jogou o rei B8... Bispo A7... Aí rei A8... Agora o Kasparov volta o bispo para C5... Mas quando o Tal faz... Torre B8... O rei B8... Esperando a repetição... Que é meio forçado, né? Não tem outra opção... Ele joga... Torre para F7... Kasparov não tem essa, né? Ele está com torre A menos... Mas ele vai jogar para ganhar a posição... E ele joga torre para F7... Recusa a repetição... Aí pega mais um peão... Porque agora ele está apostando no rei aberto das pretas... E no peão de F... Começa a ficar forte em várias análises... Em várias linhas esse peão começa a ser uma vantagem bem forte... E são quatro peões pela torre... Exatamente... Então aí vocês podem se colocar no lugar do Tal... Como que vocês jogariam aqui de pretas agora? Qual que é o lance? Que jogariam aqui? Que jogariam aqui? Que jogariam aqui? Qual a diferença das pretas jogarem em torre D7 agora? E tem que calcular... Tem que descobrir... Tem que descobrir... Então era meio maluco... Pouquinho, né? Tem que ser para jogar essas posições aí... Bispo toma F6 e devolve o material... Bispo D4... É, aí o que ajuda muito sempre é você se perguntar se o adversário tem alguma ameaça... Tem que ter atenção nesse sentido, né? Tem alguma ameaça aqui, será? Das brancas? O que o branco está ameaçando? É importante se perguntar isso sempre... Em posições como essa... Bispo D6, né? Pô, Bispo D6 é forte... É uma ameaça duríssima... Por exemplo... Se joga... Dama D3... Assim, se joga Dama D3 para trocar... Bispo A7, né? E depois Dama C6... Dá mate... Mas se o... Mas se o preto fala... Ah, vou dobrar as torres aqui... Aí ele leva Bispo D6... Exatamente... Se Ré A8, Dama A2... E se tomar em D6, Dama C7 e Dama A7... É isso que o Kasparov está ameaçando agora... Então, se você entende a ameaça do adversário... Não é tão difícil de chegar na conclusão do Bispo P5... Que foi o que ele jogou na partida... Ele volta protegendo as casas que são importantes... D6 e C7... Então, ele jogou Bispo P5... E mantém as torres... Agora, o Torre D7... Que o Henrique tinha sugerido... O Kasparov analisa também... O mesmo Bispo D6... Agora... A diferença é que dá para jogar Ré B7... Porque a segunda fila está coberta, né? Só que ele dá essa linha aqui... Dama E4... Ré A6... Dama por E6... Torre F7... Dama F7... E ele diz que as brancas devem vencer esse final... Muito provavelmente venceriam aqui... Com 5 peões pela torre... Mas o computador dá uma vantagem clara para as brancas... Nessa posição... Ele dá razão para o Kasparov... Porque realmente... Começa a ter umas ideias de... Se o peão chegar em F7, acabou, né? Ele promove, forçado... Não levou Torre B8 depois de Ré B7? Não, não, não... A torre estava em F7... A torre está na sétima aqui... Não tem Torre B8... Nessa posição... Não... Mas ele dá esse final... E ele fala que... É melhor para o branco... E realmente... Dá brancas melhores... Claramente melhores... Por isso... O tal joga... Bis P5... Que é o fino... Aí ele deu um check em A7 de novo... O Kasparov comenta que... No tabuleiro... Na partida... Ele não conseguiu... Avaliar as consequências... Dessa posição aqui... Torre E7... Simplesmente... Segue jogando com Torre A-... Ameaçando promover o peão... Jogar F7 e F8... Ou tomar em E6... Mas aí... Torre H-D8... Não... Bispo toma F6... Porque Bispo F6... Para eliminar o peão... Leva o Bispo D6... E leva o mate... Torre H-D8... Mas ele fala que... Essa posição que ele realmente... Não conseguiu avaliar... Assim... A... Ele não conseguiu... Ter confiança... Aquele meio que dá um... Ele dá uma admitida... Que ele ficou com medo... Dessa posição... Porque ele tem Torre A-... E ele não conseguiu... Calcular até o fim... Assim... Não conseguiu... Enxergar... Completamente as posições... Mas ele analisa... Para a gente ver... Torre H-D8... F7... Torre D1... E Rei G2... E aqui ele comenta... Que as análises... Depois da partida... Análises posteriores... Aí ele deixa claro... Que foi depois da partida... Mostraram que... Depois de Dama F1... Rei F3... Dama H1... E Rei G4... Acabou os cheques das pretas... E o branco está ganho... Aqui o preto não tem como impedir... A promoção do peão... Por exemplo... Se joga a Torre D3... Para tentar dar um cheque em F3... Dama por D3... Desviando... Para o peão andar ali... Mas... Ele fala que o cheque certo... É Dama C6... Aí... Rei H3... Dama F3... E as pretas estão criando... Umas ameaças de mate... Perigosas... Para começar com... Dama H8... Quer dizer... Torre H8... Na verdade... Se jogar a Torre H8... Agora... Dama por F7... A única defesa aqui... Satisfatória... Nessa posição... Tem alguém que ainda está acompanhando o raciocínio? Não... Mas a gente está vendo aqui a variante... Não... Vamos voltar lá... Vai... Com calma... Kasparov comenta que essa posição aqui... Ele não conseguiu avaliar... Ele não conseguiu avaliar ela corretamente... Com precisão... Se estava... Se estava boa para as brancas... Se estava ruim... Se estava melhor... Se estava pior... Ele ficou muito confuso... Mas aí... Ele continua a análise... F7... Para tentar promover... Torre D1... Rei G2... Agora... As análises mostraram que o cheque em F1... As pretas perdem... Porque uma hora vai acabar os cheques aqui... Tipo... Nessa posição não tem cheque de Dama... Por exemplo... Está controlada... KZ4... E se tentar criar o cheque... Com Torre F3... Dama por D3... Com Torre D3... Dama por D3... E promove depois... E se... Então o cheque certo é Dama C6... Aí o rei tem que subir... Não tem casa para o rei... Re H3... Mas Dama F3... E ameaça a Torre H8... Quando Torre D1... Não dá para sacrificar a Dama? Não... Não dá... Porque... Porque se você sacrificar aqui... É pior... Ele toma com cheque... Aí... Rei G2... E Dama F1... Não... Porque não é pior... Se nada der certo... O preto volta... O bispo aqui... Simplesmente... E aí você fica com Dama menos... Simplesmente... Agora... Nessa posição... Depois do Dama F3... A única defesa satisfatória... Para as brancas... É Dama H7... Só que ainda tem um golpe... Ainda tem um golpe aqui... Para as pretas... O bispo toma G3... O bispo toma G3... Se tomar de H... Torre H1... Mate... Então toma de F... Mas aí... Torre de 1... D5... Para a torre H5... E aí... A pergunta é... E agora? Acabou? Tem alguma coisa ainda nessa posição? Brancas estão perdidas... Ou ainda tem jogo? Torre B7... Com F8 descoberto... Então... Essa linha é bem bonita... Tipo... Ele joga Dama F3... Ameaça a torre H8... Aí Dama H7... Bloqueia a coluna... É o único jeito... Agora... Torre H8... Não tem problema... Porque dá para tomar... E depois fazer... Torre H8... E promover... Em F8... Aí o branco está até ganho... Na verdade... Mas... Bispo toma G3... Que é um lance... Para poder abrir a quinta fila... O bispo está em E5... Aqui... Para poder tirar ele... E abrir a quinta fila... FG... Torre D5... Para a torre H5... Só que nessa posição... A Dama não está controlando... O cheque em B7... Até agora ela estava... Mas agora ela não está... Então joga a torre B7... E é isso... Se tomar em B7... Promove... Cheque descoberto... E cai a Dama de F3... Inclusive... Brancas ganham... Só que o preto joga... Rei C8... Não toma a torre... Mas aí... Torre C7... E as brancas forçam um perpétuo... Porque nunca pode tomar a torre na segunda... Então essa linha seria empate... Fantástica... Né? Essa posição... Ou seja... O Kasparov não conseguiu avaliar... Depois de torre de HD8... Mas... É... Concretamente falando... Objetivamente... É uma posição equilibrada... Depois de torre de HD8... É igualada... Se for com o jogo correto... Para os dois lados... Assim... De forma concreta... E... Outra posição que ele comenta... Que era bem difícil de avaliar também... Com... Um balanço material em comum... Segundo ele... Seria rei G2... Que rei G2... É para tentar fazer todas as ideias... Sem levar o check em D1... Aí o rei G2... Que o pessoal tinha falado em algumas... Em alguns momentos ali... Falaram... Ah... Um rei G2... Nessa posição aqui... Mas ele dá a torre D7... Aí força a troca das torres... Dama E4... Se tomar em F6... Dama F4... Cheque... Ganha o bispo... Mas joga... Dama D5... Dama por D5... E por D5... F7... Bispo G7... E esse final que ele fala... Que é complicado de avaliar... Porque os peões das brancas... Parecem muito fortes... Só que também não dá para subestimar... O contra-jogo que as pretas... Podem criar usando o peão passado de D... Então G4... Rei C7... Ele ainda vem avaliando... Ele vem analisando esse final ainda... Ele fala que aqui tem que jogar G4... Aí o preto faz rei C7... Porque se bispo F8... G5... E as brancas ganham... Ganha porque depois da troca dos bispos... Os peões são mais fortes que a torre... Se você tiver dois peões na sexta... Um na 7 mil na sexta... Já é mais forte que a torre... Então rei C7... Aí F4... E D4... E ele fala que na opinião dele... O resultado mais provável aqui... Seria o empate... Mas para demonstrar isso... É necessária uma análise especial... Bom... Realmente... A intuição do Kasparov aqui... E o computador dá igualdade... Nessa posição... Mas aí é loucura demais também... Querer analisar as linhas... E ver como que chega no empate... A gente só precisa saber... Que a máquina dá igualdade mesmo aqui... De algum jeito né... Deve ser mil e uma variantes... E deve ter várias variantes... Que dá errado também... É mais difícil para quem jogar... Cara... Não sei... Nem me pergunte... Eu não sei... Não sei... Essa posição aqui eu não sei... Não adianta... Essa aqui... Essa aqui vocês estão perdidos para entender... Mas eu também estou perdido... Também não entendo nada... Não vou nem arriscar... Não vou nem correr o risco... De tentar avaliar isso aqui... E falar... Não... Eu acho que não sei o que... Não tem... Aqui não... Não tem como disfarçar... Está além da minha compreensão... Mesmo você tentar enfeitar... E falar... Não... Mas é porque veja bem... Está o golpe... Não sei o que... Não... Não tem... Não tem... Quem quiser depois... Lição de casa... Coloca no computador... Fica lá... Vendo um monte de linha... Até o lance 70... 60... Porque eu não tenho como... Eu não vou conseguir entender isso aqui não... Mas voltemos... Mas voltemos... Isso é porque o Kasparov estava avaliando duas jogadas que ele pensou na partida... Rei G2... Ou torre 7... Para avançar o peão... Mas na partida ele jogou bispo a 7 mesmo... Ele deu outro cheque... Rei a 8... Bispo e 3... É que aqui ele está tentando chegar no 40 também... Para adiar a partida... Para ele poder analisar melhor depois... Por isso que ele está indo e voltando com o bispo... E indo e voltando... Porque ele quer chegar no 40 logo... Aí... O... O Tal jogou agora... Torre D7... Que foi o fino... Para buscar a troca das torres... Ele comenta que agora... Se joga Rei B8... O plano de antes... Que... Para vocês verem... Como muda uns detalhes da posição... A linha que a gente viu aqui... Torre E7... Torre HD8 e F7... Terminava numa posição de empate ali... Um perpétuo... Um perpétuo muito louco... Com torre C7 e torre B7... O Kasparov comenta que... Depois de bispo a 7... Rei a 8... Bispo e 3... Esse vai e volta do bispo... Tem uma diferença... Se joga Rei B8 agora... Aí já dá para entrar na posição... Com torre E7... Torre HD8... F7... Torre D1... E Rei G2... Porque o fato do bispo não estar em C5 mais... E estar em E3... Ele já muda a avaliação da posição... A favor das brancas... Dama D5... Só que agora não precisa mais ir com o Rei para H3... Pode jogar F3... Antes... Naquela posição que o bispo estava em C5... As pretas teriam torre D2 aqui... E ganharia a dama... Mas o bispo tira esse cheque agora... Então por exemplo... Se faz dama B5... Para tentar dar o mate lá em F1... Dama por D1... Por causa da promoção... E também se joga... Torre A1... Para ameaçar a torre A2... Torre A8... Aí não pode jogar a torre A2... Porque a torre perdeu 8 cheque... Depois dama por A2... E quando o bispo G7... B5... Simples... E as pretas perdem também... Basicamente o preto não tem o que fazer aqui... Contra a ameaça de B6... E dama C7... Olha essa posição que bizarra... Torre A1... E o preto totalmente travado... E deve perder também... Nunca pode jogar a torre A2... Pretas perdem, né? E... Outra que ele analisa... Torre D3... Daí... Torre A8... Ameaça promover... Se tomar em E3... Já promove... Bispo G7... Torre por D8... Mas não... Bispo F4... Porque esse bispo F4... Rei B7... Dama C7... Cheque... Rei A6... E as pretas estão ganhas... Por causa do peão caindo em F3... O preto que tem um ataque ganhador agora... E o rei está seguro em A6... Mais uma posição aí... Que não dá para entender nada, né? Mas é isso... Pretas ficam... Ganhas aí... Com esse rei em A6... Porém... Torre por D8... Daí... Dama por D8... Agora sim... Bispo F4... Rei B7... Porque se joga... E5... Bispo toma E5... Para desviar o bispo... Olha essa variante também... Essa análise... Bispo toma E5... Dama por D3... Esse é fácil... Para desviar a dama... Da promoção ali... E vai ficar com 4 peões pela peça... Que deve ser melhor para o branco... E se joga... Rei B7... Aí as brancas fazem... Bispo toma G7 mesmo... Torre D2... Rei H3... E as pretas deixam a dama... Porque vai promover em F8... Torre por C2... Dama D7... G4... Dama C7... Ameaça a matinha H2... F4... E as brancas devem vencer aqui... Segundo ele... Porque não tem cheque em C3... Também... Esse final também... O computador dá... Vantagem decisiva... Para as brancas... Mas eu sei lá... Ainda parece meio estranha... Mas o computador também diz... Que o branco está ganha... Que eu acho que o rei vai acabar... Eventualmente subindo mesmo... Vai ficar seguro em G5... Então isso também não dá... Por isso tem que ser rei B7 direto... E agora... B5... Simples... Ameaça a dama C6... E mate em 2... Dama C6... Dama A6... Dama D7... Dama A4... E ele fala que aqui... Combinando a ameaça de promover o peão... Com as ideias de mate em cima do rei... E as brancas devem vencer... Brancas devem vencer aqui... Mas de novo... Ele não vai muito mais fundo que isso... Ele para aqui... Que ainda está com torre a menos... Né... O... O... O branco... Mas o que as provas dizem que... Deve estar ganha... Por causa da fraqueza do rei... E do peão na sétima... Não pode tomar em F7... Né... Que dama A6 é mate... Mas é uma posição meio bizarra também... Não sei... Porque no computador... Você coloca... Eu acho... Se eu não me engano... O computador diz que E5 aqui está igual... Ele dá uma igualdade com E5... Eu acho... Não tenho certeza... Vou ficar debendo essa avaliação exata... Quem quiser é a lição de casa depois... Ah... Esqueci de mudar o título da palestra... O título da live, hein... Sabia que tinha esquecido alguma coisa... Peraí... Acho que é a aula 24... Essa... Agora que eu percebi que perguntaram do torneio se já foi... Mas isso não rolou na partida... Isso não rolou na partida... Na partida foi torre D7... O Tal nem correu esse risco aqui... Ele não jogou rei B8... Ele deve ter percebido que com o bispo em E3... O branco está melhor organizado para jogar... Torre E7... Em vez de estar com o bispo em C5... Então ele jogou a torre D7... Aí foi... Dama A2... O Kasparov falou que não tem nada melhor que isso... Porque se dama E4... Dama D5... Agora é diferente trocar as damas... Que... Ele fala que aqui não dá para aproveitar muito bem os peões das brancas... Por exemplo... G4... Torre por H2... E ref1 bispo D4... E o final já parece que o branco vai perder mesmo... 30 minutos avaliando a posição... Eu lembro que não foi isso que aconteceu... E você nem sabe ainda, Henrique... A parte mais... A parte mais complexa nem chegou ainda, velho... Para falar a verdade... Para falar bem a verdade... Mas o Kaspar jogou a dama A2... Rei B8... E bispo A7... Aí ele comenta que... Ele comenta que esse lance aqui... Já foi meio que o início das negociações de paz... Tipo, já estava pensando no empate já... Nesse momento aqui... Quando ele faz o bispo A7 cheque... O quinto cheque em A7... Ele observa que é a quinta vez que o bispo dá esse cheque em A7... Porque... A princípio pode parecer que dama por A6 é jogável... Segundo ele aqui... Dama por E6... Aí torre D1... É... Rei G2... Dama F1... Re F3... Dama H1... O rei vai lá para G4... Porque... Se rei E2... Torre E1... Rei D2... Torre D8... E aí dá mate... Aí consegue trazer as peças ali para a dama... Mas rei G4... Dama E4... E rei G5... Aqui parece que o rei escapou dos cheques mesmo... Mas... Tem um detalhe importante... Torre G8... Torre G7... E agora pode jogar... Bispo toma F6... Se toma de dama... Torre D5... Rei H6... Torre H8... E o branco leva mate... O rei vai para lá em H6... E leva mate ali... E se toma de rei... Troca as damas... Torre por G7... E aí o final realmente... Esse final é perdido para o preto... Esse final aqui é dureza... Pretas não conseguem se salvar... Acabam perdendo... Mas olha essa variante... Que o rei vai subindo... Que nem louco... Dama por E6... Torre D1... Rei F3... Rei G4... Rei G5... Só que perde isso... Bispo toma e termina no final perdido... Mesmo tendo 4 peões... Aí não vai ser suficiente... Para lutar contra as duas torres... Então... Bispo A7... E o tal jogou o rei C8... Ele fala que rei B7 já é descuidado... Porque aí troca... Dama por E6... A torre está cravada... Não tem torre D1... Então quando troca aqui... E volta lá... É aqueles finais... Que tem torre contra 5 peões... E ele acha que só as brancas tem chance de jogar para ganhar isso aqui... Se eu não me engano o computador dá igualdade... Mas na prática... Na prática eu acho que o preto está pior... O preto tem que tomar mais cuidado mesmo... Porque está muito seguro o rei branco... Não vai ter contra-ataque em cima desse rei... Mas... Enfim... Ah... Aquele final... Não... Aquele final ali é perdido para o branco... Esse final aqui... Ele fala que ele acha que as brancas não conseguem se salvar... Não... É difícil avançar os peões... Não é tão fácil quanto parece... É perdido mesmo... O computador dá igual... Dá... Ele dá perdido para o branco... De fato... É que também chega uma hora... Que se o preto tiver trazido o rei já... Ele pode até sacrificar a torre pelo bispo... E começar a tomar os peões com a outra torre... Dá medo, né? É o tipo de final que dá medo... Mas na verdade... Realmente não... O branco está pior... Tecnicamente está perdido... Mas vai... Na prática está pior... Então foi... Bispo a 7, cheque... Aí o rei foi para c8... Agora dama por e6... Porque a torre está cravada... Não tem cheque em d1... Dama d5... Dama a6, cheque... Dama b7... Dama c4... E jogou dama c7... Ele fala que rei d8... Também empataria... Ah... Que aqui... Assim... Dama c7 já empatou já... Dama c7... Eles já empataram... Porque seria a repetição, né? Dama b7... Dama c4... Mas ele comenta que depois de dama c4... E rei d8... Torre por d7... Aí se toma de rei... Bispo c5... E está vindo dama f7 aqui... Ou f7... F8 também... Que vai ganhar... E se dama por d7... Bispo b6... Se o rei vai lá para e8... Dama e2... Vai acabar ganhando o bispo... E se bispo c7... Bispo c5... Que sempre tem essa ameaça aqui... De promover... Então bispo d6... Bispo c7... Quer dizer... Bispo d6 também vai acabar empatando aqui... Bispo c7... Ele fala que isso aqui também serviria para empatar... Mas o lance da partida é mais preciso... Porque obriga as brancas a repetir... Dama c7... E aí acabou empatando... Então terminou em repetição essa partida... Só que... Quem viu as partidas do campeonato soviético... Lembra que no final... Eu até li um pouquinho de um texto... Que o Kasparov comenta algumas outras análises da posição... Que ele faz o PS... O post script... E aí ele fala sobre como que está o debate teórico da linha... Aí ele até terminava falando... É... Apesar de eu ter ganho essas duas partidas... Eu acho que ainda tem espaço... Para melhorar o jogo das pretas... E que a gente ainda vai ter... Vai ver várias partidas interessantes nessa linha... E aí veio essa dele com tal... Controle de tempo... Acho que era uns... Devia ser duas horas e meia para quarenta... Duas horas e... É... Duas horas e meia para quarenta... Devia ser alguma coisa assim... Então ele falou o seguinte... Que... É... Ainda... Não... Ainda tem coisa... Calma... Vocês estão achando que acabou já? Pera aí... A gente tem umas análises ainda para ver... Não... Aí é legal... Porque ele vai comentar agora... Depois... Como ele analisou as posições... Da abertura... Aí a gente consegue ter uma noção... Uma leve noção... De como que é a preparação de um jogador de elite... Do nível do Kasparov... De abertura... Estudo da abertura... Aqui a gente está falando de uma época sem computador... Hoje em dia é ainda mais pesado... Eu acho... Com a ajuda do computador... Mas olha só... Ele comenta que... As pretas... Obviamente... Venceram o debate da abertura... Nessa partida... Porque afinal... O tal jogou ali o... Cavale 5... E o Kasparov não conseguiu vantagem... Né? Com o Cavale 5... No lance 22... Sem dúvida... A posição crítica surge após o Cavale 5... É... Não... A gente vai dizer... As pretas obviamente venceram o debate da abertura... Então nas análises eu tive que encontrar uma melhoria para as brancas... Sem dúvida... A posição crítica surge após o Cavale 5... Como o leitor se recordará... É... A variante Bispo Tomás 7... Rei B7... E Bispo E3... Foi rejeitada de forma puramente intuitiva... Presentear as pretas com um tempo... Mesmo que seja por um peão... Parece bastante terrível... Mas uma coisa... É... Porque aquele... Eu falei lá, né? Ele sentiu que aqui ele dá um tempo para o adversário se organizar... Então... Ele meio que descartou pensando isso... Ah... Não vou dar tempo... Para ele trazer mais uma peça para o jogo... Mas uma coisa é jogar uma partida de torneio... Quando os temores são às vezes exagerados... E outra muito diferente é analisar em casa... Onde em uma atmosfera calma... Não é possível pesar os prós e os contras... Vamos examinar cuidadosamente a posição resultante... Que é essa aqui... Nessa época ainda podia pedir adiamento da partida... Tinha adiamento depois do 40... Mas eu acho que como essa partida já estava no perpétuo ali... Eles não foram para o adiamento, né? Já empatou... Então ele fala assim... Que a ameaça de Cavalo B6... Nessa posição... Ela pode se provar... Mortal... E as pretas são obrigadas a fazer alguma coisa de imediato... O tempo recebido pode ser usado de maneira mais efetiva... Numa ação contra o Rei Branco... Em outros casos... O jogo favorece muito mais as brancas... Por exemplo... Então ele fala que esse tempo a mais... Que as brancas deram, né? Deram aí... Para pegar o peão de A7... E tentar ativar o Cavalo por B6... Tem que ser usado de um jeito ativo... Porque de outra forma é tranquilo... O branco vai ter um jogo mais favorável... Inclusive... A continuação da partida mostra isso... Que ele sentiu que o Bispo toma A7... Rei B7 e B3... Dava um tempo legal para as pretas... Um tempo para as pretas se ajeitarem... Por isso que ele joga B3 direto... Sentindo que era urgente atacar já o Rei... Mesmo que ele tivesse que sacrificar o material... E aí teve as complicações da partida... Mas aí ele fala... Vamos analisar com calma agora... O Bispo A7... Rei B7 e B3... Vamos ver se minha intuição estava certa... O que eu pensei na partida... Aí ele comenta que tem que jogar de um jeito bem ativo mesmo... Porque Bispo H6... Já não é legal... Tentando trocar esse Bispo aí... F4... Agora exclama F4... Cavalo D3... Torre D1... E se as pretas jogam Torre A8... Que faz sentido trazer a Torre para a coluna A... Cavalo B6... Torre por A1... Torre por A1... Torre D6... Tirando a Torre... Mas aí cheque em F3... Dama C6... E dama H5... E ganha... Porque ataca o Bispo e prepara para passar a Dama... Para a coluna A... Ou... Outra linha que ele comenta também... Seria... Se eu não estiver enganado... Deixa eu ver... Cavalo D3 direto... Aí aqui segue... Ah, é que aqui tem uma diferença clara, né... Para a partida... Ele não sacrificou nada ainda... Na partida ele sacrificou uma peça... É engraçado... Porque nessa posição o branco tem pior a mais... Mas o Kasparov ali era um cara tão focado... Focado num ataque direto, né... Nessas posições dinâmicas... Que ele preferiu ficar com peça a menos... Para tentar atacar o Rei mais rapidamente... Do que ficar sem material a menos... E dar um tempo do adversário se organizar... Mas essa é outra variante que ele não gosta também para o Preto... Ele dá a seguinte continuação... Torre por C4... Dama C4... Cavalo B6... Dá o duplo... Mas sacrificou a torre para isso, né... Dama E4... Cavalo por D5... E por D5... E torre D1... E aqui é perigoso para o Preto manter o cavalo... Porque a Dama está entrando lá em B5... Então ele fala D4... Torre por D3... D por E3... E torre por E3... E ele considera que a posição... Muito aberta do Rei das Pretas... Provavelmente é indefensável... Mas essa é uma posição... Que eu liguei o computador... E ele dá 0, 0... Ele dá 0, 0 assim na posição... Deve defender para caramba isso aqui... Mas... Dá para ver que é extremamente perigoso, né... Que o Rei Preto... Segue sendo muito vulnerável... E... Segue ainda muito aberto... 0, 0 só se tiver algum perpétuo... Pois é, alguma coisa nesse sentido... Mas eu nem aprofundei para achar... Porque era muita linha já... As que a gente tem aqui... Outro lance que ele comenta é Dama C6... Fala que Dama C6... Parece muito atrativo... Ele antecipa o cavalo B6... As ideias do cavalo... E ameaça fazer um lance com a torre qualquer... Por causa das ideias na diagonal ali... Do cavalo F3... Que foram temas que a gente viu lá atrás... Quando a gente começou a ver a... A posição, né... Depois do cavalo E5... Então ele ameaça simplesmente tirar a torre... Por exemplo, a torre A5... Que é o mais óbvio e mais forte aqui... E aí o Dama C6 parece muito forte... Aí uma coisa que ele comenta... É que não tem um jeito satisfatório... Das brancas defenderem a casa F3 aqui... Não dá para defender essa casa de um jeito muito bom... Por exemplo... Se joga F4 aqui... O que as pretas respondem? O que as pretas jogam depois do F4? Tentando expulsar o cavalo já... E defender a segunda fila com a Dama também... Torre D2, né... A galera taticamente atenta... Torre D2... Boa... Bispo D2... Não toma de Dama para não levar o duplo... Cavalo F3... Cheque... Re F1... Única casa... E torre por H2... E o preto tem um ataque ganhador aqui mesmo... Mas essa variante... Ela mostra que F4 não serve... Então quer dizer... As pretas... As brancas não tem como controlar o cheque em F3... Então o que tem que fazer? Tem que se lançar para o contra-ataque... Cavalo B6... E vai, né... Ataca a torre e vai... E agora... As pretas tem 10 lances possíveis com essa torre... 10... Só isso... Tem só 10 jogadas com essa torre... Dos quais vamos considerar os mais lógicos... Diz ele... Vamos considerar os mais lógicos, então... Primeiro... Começando com torre D3... E aí... Como vocês jogariam de brancas... Depois de torre D3? Aqui tem uma continuação bem forte... Tenho uma ideia tática bem legal... Torre A7? Não... Não é torre A7... Torre por C4... B3... B3 é lento, né... É que está levando o cavalo F3 aí... Não pode esquecer disso... A ameaça de cavalo F3 é bem incômoda... Que é um contra-ataque ganhador das pretas... Acertaram a casa aí... Mas erraram a peça... Torre D3... As brancas jogam... Cavalo por C4... A ideia... É que claro... Se cavalo C4... Dama D3... Mas a ideia é isso... O Matheus falou aí... Sacrifica a dama... Cavalo F3... Dama por F3... Dama por F3... E agora... Cavalo A5 cheque... Esse rei não tem casas... Quer dizer... Ele tem aqui B8... Ou... Ou outras casas na coluna, né... Ou ele entra na coluna... Ele vai para B8... Mas aí... Re A6... Por exemplo... Cavalo C6... Se o rei sobe... Rei B5... Torre A5... Mate... Porque... Cavalo C6... É cheque com a torre de A1... Claro... E quando o rei B7... Torre A7... Rei C8... Cavalo E7... E no próximo... Torre C8... Mate... Rei B8... Ou rei D8... Torre C8... Mate... Porque A7 está defendido... E se depois do cheque em... A5... Ele volta para B8... Aqui... Cavalo C6... E sei lá... Volta para a coluna C... Na pior... Deve ter outros ganhos... Mas... Na pior... Cavalo E5... Recupera a dama... E fica com peça a mais... E torre A3... Não... Mas aí torre A3... Está dando muita peça já... Tipo aqui... Torre A3... B toma... Fica torre, peça e ataque pela dama... Suficiente também... Está ganho, né... Está ganho com certeza... Tipo B por A3... Torre B1... Já está dando mate... Já em B6 também... Está dando mate aqui... Então torre D3... Não rola... Torre D3... Não dá... Vamos para o próximo... Torre D2... Torre D2... Tem a mesma ideia... Cavalo por C4... Porque como a gente já viu... Cavalo F3... É a mesma coisa, né... Toma... Toma... E cavalo A5... É o mesmo arremate... A diferença... É que aqui... As brancas podem jogar... Porque o torre D2... É para entregar a torre... E jogar cavalo F3... Esqueci de falar desse detalhe... Que a torre pode ser capturada... Por duas peças aqui... Das... Das brancas... Mas o... O check em F3... Que é a ameaça mais perigosa mesmo... Aí cavalo por C4... Cavalo por C4... Dama por C4... Só que as pretas... Tem esse recurso aqui... Torre D1... Para desviar a torre na primeira... Torre por D1... Dama por C4... Porém... Torre A7... O rei vai ter que... Vir para a coluna... C de novo... E aí as brancas... Tem torre A1... Recuperam a dama... Com... Dois peões a mais... E final ganhador... Então torre D2... Também não serve... E por fim... Torre D4... Bispo toma D4... Porque a torre D4... Obstrui ali... A comunicação do cavalo e do bispo... Mas... Ele fala que o bispo toma... Cavalo F3... Dama por F3... Dama F3... E cavalo C4... E aqui o material está equilibrado... Tipo tem torre peça... E dois peões pela dama... Só que além de tudo... Tem um ataque muito forte... Então o branco está ganho também... Porque tem torre A7... Tem cavalo A5... Tem as mesmas ideias... Mas... Sem estar com tanto material a menos... Pela dama ainda... Então as brancas... Ganhariam também... Ele fala o seguinte... Vamos nos assegurar... De que os lances de torre... Também representam funções defensivas... Então a gente já viu... Torre D4... D3 e D2... Aí ele vai analisar agora... Outras ideias... Por exemplo... Torre B5... Agora... O cavalo por C4... Já não tem a mesma força... Nessa posição... Por quê? Cavalo F3... Dama por F3... Dama F3... E não tem o cheque em A5... Então você não tem cavalo A5 cheque... E se torre A7... Rei B8... Beleza? Normal... Então não dá pra jogar cavalo por C4... E agora? O que as brancas tem que jogar aqui? Deu uma travada? Mostrou aqui que ficou vermelho... Mas acho que... Não, dessa vez eu não chutei o cabo não... Foi só uma oscilação mesmo... Mas a questão é... Não dá pra jogar o cavalo por C4... Porque não vai ter o cheque em A5... Então o que as brancas jogam? Como continua? Torre A7 deve funcionar em alguma linha... Torre A7 só vai... Né, Matheus? Só vai... Mas... Mas... Realmente... Como o cavalo por C4 não funciona... Porque a casa A5 está controlada... Não vai ter o cheque... O que resta é esse mesmo... Torre A7... Belo lance... Para conduzir o ataque... Se rei por A7... Cavalo por C4... Agora é com cheque... Rei B7... Cavalo E5... Porque essa posição... As brancas ficam com qualidade a menos apenas... Só que é qualidade... Dois peões e um ataque... Em cima desse rei super exposto... Então é mais do que suficiente... Compensação... Então joga... Rei B8... Só que aí... Torre A8... Rei B7... E ele aproveita esses tempos... Para passar outra torre... Para colunar... É impressionante como... Coordena as peças... Do nada, né? Tipo... Do nada ele está com todas as peças no ataque... Mó bem coordenado... Aí... Cavalo F3... Agora já pode sacrificar a dama mesmo... Dama toma... Dama toma... Torre A7... Rei C6... Torre C8... Rei D6... Isso aqui é tudo único... Cavalo por C4... Rei D5 único também... Torre D7... Rei E4... E cavalo D2... Olha essa caçada, né? Essa caminhadinha do rei... Ganha a dama e fica com peça a mais... E fica totalmente ganho... Então torre B5 também não serve... Isso aqui ele está... É depois da partida... Claro... É ele em casa... Revendo a posição... E tentando entender se dava para tomar lá em A7... E aí ele está analisando minuciosamente lance por lance... Da torre das pretas... Jogada por jogada... E finalmente... Lance que ele coloca aqui... Torre D6... Esse aqui é o melhor lance... Ele fala que agora as brancas têm que demonstrar... O máximo de capacidade criativa de ataque... Porque os métodos antigos não funcionam muito bem... No primeiro caso... Se as brancas jogam... Cavalo por C4... Cavalo F3 e faz o sacrifício da dama... Cavalo A5, cheque... Rei B8... E aí... Não tem o cheque em C6 mais... Então as pretas ganham... E se joga... Nessa posição... Depois de torre D6... Torre A7... Rei B8... Tem aquele mesmo plano... De torre A7... Sacrificando ali... O sacrifício que não pode ser aceito... Rei B8... Torre A8... Rei B7... E torre A1... Você tenta fazer a mesma ideia... Agora cavalo F3... E quando sacrifica... O rei tem um lugar seguro... Em B5... E as pretas ganham... Porque antes estava a torre em B5... Como a torre estava em B5... O rei teve que vir subindo aqui... Naquela linha que a gente viu que foi a do... Cadê? Que terminava recuperando a dama ali... O torre B5... Essa aqui... Torre A7... Rei B8... Torre A8... Rei B7... Torre A1... E quando o cavalo F3... Sacrificava... Só que o rei não tinha a casa B5... Então acabava recuperando a dama na sequência... Mas ele comenta que com torre D6... Não dá para fazer a mesma coisa... Só que mesmo assim... Joga torre A7... Porque ele comenta que... Nessa posição... Se tentar a mesma ideia... O cavalo por C4... Aí cavalo F3... E não vai ter o cheque em C6... Se tentar a segunda ideia... Principal que era o torre A7... Rei B8... Torre A8... Rei B7... Torre A1... Também não dá certo... Porque o rei se esconde em B5... E as pretas ganham... Porém... A solução é combinar esses dois temas... É torre A7... Rei B8... Torre A8... Quando o rei B7... Agora cavalo por C4... Agora funciona... Porque quando joga... Cavalo F3... Afinal... Se rei por A8... Cavalo por D6... Dama por D6... Torre A1... E ele consegue passar as peças ali... E vai ganhar rápido... E se joga o cavalo F3... Agora toma... E cavalo A5... Rei por A8... Único... Torre C8... Mate... E fica esse mate aí... Com a torre e as duas peças... Que posição, hein? Que posição... Então... Torre D6... Também não serve... Fim das contas... Torre A7... Torre A8... Rei B7... Cavalo por C4... Cavalo F3... Dama toma... Cavalo A5... E mate... Essa posição aí... Aí ele fala... Que esse é um mate super raro... Uma coisa bizarra... Tipo um... Um mate único... Aí ele comenta... Aí olha só... Como que é o cara... Tipo o Caspar Alva... Ele aprofundou tudo isso... No Bispo por A7... E Bispo E3... E aí ele analisou todos os lances de torre... Das pretas... Concluiu que... Que tava ganho... Que não tem casa pra torre... Qualquer lance de torre... Ele achou uma refutação... Ele achou sempre um arremate... Uma ideia... Aí ele até fala... É... É fácil imaginar o meu desapontamento... Ao encontrar todas essas variantes... Porque no fim das contas... Ele não entrou nessa posição... Conclusão... O Rei B7 é ruim? Não... Ele não encontrou... Ele não entrou no Bispo A7... Bispo E3... Mas aí ele falou... Não... Deixa eu aprofundar... E ver se dava pra jogar isso na partida... E aí todas as linhas davam certo... Então ele ficou meio que se sentindo assim... Que tipo... Ele não... Ele ficou sentindo que ele não tomou a melhor decisão... Porque ele rejeitou a melhor decisão... Que era voltar ao Bispo... Tomar e voltar, né? Dar o tempo pro adversário... Em vez de sacrificar a peça... É... Então eu só podia lamentar a oportunidade perdida... E esperar que um dos meus futuros adversários... Pudesse seguir o mesmo caminho... Mas... Sempre tem um mas... Eu não conseguia afastar a sensação... De que os recursos das pretas ainda não estavam esgotados... Embora numa verificação completa... Uma verificação completa... Confirmasse meramente a correção da análise acima... Então será que minha intuição havia me decepcionado... E Bispo Tomar 7 teria conduzido a uma vitória? O cara ele ficou tipo... Com aquilo na cabeça... Que a intuição dele não tinha funcionado... Que ele era um jogador de intuição forte, né? Mas putz... Então quer dizer que a minha intuição me traiu nessa partida... Não deu certo... Porque eu tinha que jogar Bispo A7... Rei B7 e Bispo E3... Entrar nessa posição, né? E aí conforme ele revisava as análises dele... Ele não encontrava nada errado... Então o que ele fez? Ele foi voltando... E tentando entender ali... Tipo... Se ele deixou passar alguma coisa antes... Anteriormente... Aí ele falou que apesar de tudo... A resposta é não... As pretas tinham uma resposta terrível disponível... Que era aqui... Torre D3... Então depois de tudo isso... Na verdade ele ainda foi... Repassar as análises dele... Procurando novas opções... Em vez do Dama C6... Porque tudo isso que a gente viu aqui... Foi no Dama C6... Aí Cavalo B6... E os lances da torre... Todas as jogadas da torre... Mas ele percebeu... Ele descobriu depois que Torre D3 direta... Era mais forte... Criando problemas muito difíceis para as brancas... A ameaça de Dama C6... De alguma forma tem que ser contornada aqui... Precisa ser controlada... Mas Cavalo B6... Agora já não serve... Cavalo B6 é refutado... Por causa de torre por E3... Se F por E3... Já toma em B6... E fica com muito material a mais... E se toma de Dama... Bispo C5... Porque não dá para tomar o Cavalo... Se toma o Cavalo Bispo F2... Descoberto na Dama... Então as pretas ganham o Cavalo... Só resta F4... Pelo que ele fala aqui... Ele fala que nessa posição... Depois de Torre D3... Só resta o F4... Para antecipar... Não levar o Dama C6... Mas aí a gente tem o exercício final da aula... Então... Como as pretas jogam... Depois de... De F4... Vamos ver se alguém descobre... Qual que é o... O lance mais forte aqui... Não... Ele não aprofundou a pergunta... Ele não aprofundou o Bispo Tommy... Bispo E3 intuitivamente... Ele descartou intuitivamente... Ele sentiu assim... Ah... Eu não posso dar um tempo... Para o adversário se organizar... Eu tenho que atacar sem dar tempo... Por isso que ele jogou B3... E Cavalo por C3... Então ele não aprofundou as linhas... Na verdade... Ele descartou meio que... Por alto assim... Intuição mesmo... Torre por E3... Mas e aí... Dama por E3... Como continua... Torre H2... Isso... Casparo fala isso... F4... Só resta F4... Mas aí a Torre de H8... Agora entra no jogo... Como um furacão... Na posição adversária... Torre por H2... Exatamente... Se toma de Dama... Cavalo F3... Então toma de Rei... Mas agora sim... Torre por E3... Porque... Torre por E3 direto... Não servia... Dama toma... Só que aqui não pode tomar a Torre... Se toma a Torre... Aí sim... Chega o duplo do Cavalo em G4... E tem que tirar essa Dama... Para D1 agora... Porque se joga tipo... Dama F1... Cavalo G4... E daqui a pouco... O Preto vai dar mate... Né... Rei G1... Torre por G3... Rei G2... Dama D5... Rei H1... Dama H5... Vai dar mate... Então... Dama D1... Só que agora... Torre D3... Ganha mais um tempo... Se Dama E2 de novo... Ele não repete... Ele joga Cavalo F3... Traz a Dama para o centro... E aí vai ter um ataque ganhador... Então a única linha que ele encontrou aqui... Foi F por E5... Entrega a Dama... E Dama por E5... Mas é uma posição totalmente ganhadora... Para as pretas essa... Porque o branco vai perder os peões... O rei está fraco... O Cavalo está fora de jogo... Está vindo o Bispo D6... Né... Então... Está perdido... Então quer dizer... Ainda depois de analisar tudo... O cara continua... Não... Mas espera aí... Minha intuição não podia estar errada... Né... Deixa eu tentar achar uma resposta... Assim... Para o que ele já tinha analisado... É assim que funciona... É... Preparação de aberturas desse nível... Né... De um alto nível... É uma coisa muito profunda... Assim... E o cara... Ele analisa tudo muito longe... Procura várias ideias... E... E nunca desiste... Né... De entender a posição... Mais profunda... Da forma mais profunda possível... Mas aí ele comenta... Que essa última variante... Deixou-me com os sentimentos misturados... É claro... Era uma pena que todos os finais espetaculares... Tenham sido uma miragem... Porque a torre D3... Já refuta tudo... Mas por outro lado... Era uma coisa boa... Que essa descoberta sombria... Tivesse sido feita por mim... Nas análises... Receber uma surpresa tal... Como a torre D3... Durante a partida... Teria sido muito mais desagradável... Então a variante... Temporariamente sepultada... Está viva... A bola está agora de novo... Na quadra das brancas... Não... Então tomar em A7... Não ia funcionar... Porque aí ele fala... Que tipo... Pô... Ele ficou meio chateado... Que ele não viu... Que ele não aprofundou essa ideia... E aí ele ficou torcendo pra... Vou torcer pra nos próximos... Torneios... Alguém entrar nisso comigo de novo... Só que aí ele... Analisou de novo... E descobriu que na verdade... Tipo... Todas aquelas linhas bonitas... Que eram com dama C6... E cavalo B6... Não funcionariam... Porque o cara tem torre D3... Já um lance antes... E aí elimina qualquer ideia... Das brancas... E o branco perde na verdade... Depois de torre D3... Então... No fim das contas... Não... Porque aí o Kasparov... O que ele faz aí... É uma coisa... Um pouco de orgulho também... Mas é muito a obsessão dele... De entender a posição... Porque é uma coisa que ele também... Não tava se conformando... Que a intuição dele não tinha... Não tinha dado certo... Que tipo... Pô... Descartei intuitivamente a linha... Mas não foi legal... Né... Porque era bom... Então ele se força a descobrir... Não... Deve ter alguma coisa ali... Deve ter alguma coisa... Deixa eu continuar procurando... Ele continua procurando até encontrar... Mas também... É uma coisa que a gente já viu... Nas análises dele... Durante o livro... Que é sempre querer chegar... O mais perto possível... Da verdade... Da posição... Ele vai... 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 Procura recurso... Procura ideia... E não descansa... Né... Ele não descansa até esgotar a posição... Só que... A notícia triste... É que hoje em dia... Já tá refutada... Essa Botvinik... Com o cavalo B8... Já tá refutada... Então... Isso aqui é uma coisa mais de curiosidade... Mas as linhas são muito legais... Né... Vou até contar pra vocês... A refutação aqui é... É Dama G4... Na real... É por aqui... Será? Toma... Toma... É Dama G4... Eu acho... Mas eu não lembro direito... Como que era... Vai ter um Torre FC1... Sabe por que eu sei disso? Porque... Uma... Uma vez eu joguei recentemente... Num torneio... Contra alguém... Essa... Uma posição parecida... Ah não... Minto... Acho que é até... Dama G4 direto... Ah é aqui assim... É Dama G4 aqui ó... Dama G4... Bispo D5... Torre FC1... Já tá... Tá no vinagre já o preto aqui... Tá no vinagre... Sinto muito... Muito bonitas as análises do Kasparov... As linhas e tal... Mas... Não tem como jogar isso mais hoje... Assim... Quem vê as partidas e acha legal... Pode até pensar... Vou tentar jogar isso daqui a pouco... De repente eu posso jogar contra um adversário e tal... Deve dar certo contra um cara mal preparado... Mas Dama G4 assim... Sem condições... Não... Não é esse que é o Dama G4 do Ivan Schuch... Porque a partida do Ivan Schuch com o Shirov... Não foi com o cavalo B8... Foi E por D5 mesmo direto... Que jogou o Shirov... Que já é a variante tentando reabilitar a linha né... Mas... Isso aí pessoal... Foi no mesmo naipe de Kortinoi Kasparov né... Uma aula inteira só pra essa partida... Pra gente conseguir entender direito... E mesmo assim difícil ainda né... Mas... Tamo aí... Mais um capítulo... Mais uma aula de teste do tempo... Mais um capítulo...